Foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul novos valores para emissão de primeira habilitação, renovação, expedição de documentos de condutores e veículos, entre outras taxas sob responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito. O aumento de 3,86% entra em vigor na próxima sexta-feira. O reajuste segue a correção na unidade de padrão fiscal e tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. O valor para tirar a primeira CNH na categoria B, por exemplo, tem reajuste de R$ 84,10, passando de R$ 2.186,66 para R$ 2.270,76. Já a renovação da CNH tem aumento de R$ 8,32, de R$ 215,59 para R$ 223,91. Para tirar a habilitação tipo AB, o aumento é de R$ 133,80. O valor disparou de R$ 3.474,74 para R$ 3.608,54. A lista completa dos novos valores será publicada no site do DETRAN. O preço final inclui os custos das aulas pagos ao CFC e as taxas cobradas pelo DETRAN.